Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos iniciar o tema 8, que fala sobre a dança e a música do Toré. Temos aí uma imagem de alguns membros dessa tribo, onde eles estão realizando um ritual, cujo nome é o ritual do Toré. Eles ficam na aldeia de Quiriri e essa imagem foi tirada no ano de 2014 e fica localizada no município de Banzaê, na Bahia. Então vamos reparar nessa imagem. Então observe aí, temos homens e mulheres que fazem parte desse ritual. Observe como é que eles estão caracterizados, alguns estão com o instrumento na mão. E vocês sabem que instrumento é esse? Bom, é um instrumento de percussão chamado maracá, que é confeccionado por eles mesmos, onde eles geralmente colocam dentro dessa superfície esférica, dessa forma esférica, pedras ou até mesmo sementes, para justamente fazer aquele barulho, semelhante de um chocalho de uma criança. Então para que serve esse instrumento? Ele serve para o quê? Marcar o tempo da música. Mas ele não serve somente para isso não. E tem uma grande importância também nesse ritual do Toré. Então vamos conhecer? Bom, o Toré é uma cerimônia que junta dança, religião, luta e brincadeira. E ela acontece em várias tribos indígenas do nosso país. Aí vem mencionando alguns nomes, como por exemplo, Cariri e Chocó, Cururu, Chururu melhor dizendo, Kiriri, Chocó e Patiguara, Pancararé, Pancararu, Truca e Funiô. Nomes complicados, parecem muitas letras K e X, a gente até se confunde. Enfim, então todas essas tribos, elas realizam esse ritual. Só que esse ritual, ele pode variar de uma tribo para outra. Ou seja, a maneira deles se caracterizarem, as toadas também, ou seja, as músicas que eles geralmente cantam, pode variar também de uma tribo para outra. Vejamos aí algumas características desse ritual. Então, tudo começa com o quê? Com o toque de apenas um maracá. E aquele instrumento, conforme a gente pode ver aí na imagem, que está na mão de todos eles. Ah, mas se tem tantos, por que só começa com um? Bom, só começa com um maracá tocando, porque justamente é o momento em que há essa comunicação com o encantado, que corresponde ao quê? A um espírito, um ser sobrenatural. Então, o toque de apenas um maracá é esse contato com esse ser sobrenatural, para depois, em seguida, os demais tocarem o seu maracá. E aí todos tocam ao mesmo tempo. Então, durante o toque do maracá, há também aquele que nós chamamos de toante, é o que vai puxar o canto, que pode ser tanto homem quanto mulher. E esse toante, como se fosse aquele que vai iniciar o canto, ele tem o acompanhamento de um coral. E são todos aqueles membros da tribo que estão participando do ritual. Então, é bem interessante a cronologia de como tudo acontece. Então, primeiro toca-se um maracá, depois os outros respondem, em seguida o toante inicia o campo, para depois o coral todo acompanhá-lo durante todo o ritual. Bom, esse toante, que é um campo, ele varia, ele pode ter vários temas, e a gente vai conhecer quais são alguns deles já já. Então, aí vamos ver a primeira imagem, que trata-se do ritual touro é da aldeia Chucuru, capim de planta, que fica em Pesqueira, em Pernambuco. Essa foto foi tirada no ano de 2012. Então, observe aí como eles estão ornamentados. Então, eles têm uma saia feita de palha, tem também uma espécie de chapéu, também feitos de palha de... Como é que pode se chamar? E fugiu o nome agora, mas aí depois eu lembro e comento. Dessa planta que vocês estão observando, é tipo palmeira, lembrei. E aí eles fazem esses ornamentos que são encontrados materiais na própria natureza. É claro que hoje em dia, essas tribos, muitas das vezes elas se apresentam para turistas. Observem que tem aí o toante, ele não está caracterizado como se fosse realmente um índio, ele está vestido de calça, com blusão. Então, muitas das vezes eles se utilizam de vestimentas que nós geralmente utilizamos no nosso dia a dia. Temos mais uma imagem de uma outra tribo realizando também a dança do toré. Só que aí em formato de círculo, que é algo também que varia de tribo para tribo. Então, alguns se organizam em forma de círculo e outros se organizam em fileiras, podendo ser duas ou apenas uma. Então, aí já nessa segunda imagem, eles estão em formato de círculo. E essa, no caso aí, essa dança realizada pelo povo Pancaruru, que fica na aldeia de Prédio dos Padres, em Pernambuco. Então, vamos aqui ver a imagem um pouquinho maior. Aí, observem que aí eles já estão caracterizados em que o corpo todo é coberto de palha. Então, não somente em algumas partes, conforme a gente viu na imagem anterior, que pertence de uma outra tribo. Então, vejamos quais são os temas desses toantes, que são as músicas que são cantadas durante o ritual do toré. Primeiro, nós temos o toante do passarinho. E o que lembra esse toante? Lembra a necessidade de liberdade e de território para que a comunidade possa viver segundo a sua tradição. Ou seja, eles querem explorar justamente essa liberdade do povo em conservar as suas tradições locais. O segundo tema é o toante de guerra. O toante de guerra revela a coragem e a resistência indígenas em defesa de sua terra e cultura. Então, é a defesa do seu território, aquela preocupação em proteger o que é deles. Temos também a toante cruzada, que ela homenageia a família. Ou seja, é um momento que ali eles têm todo esse respeito à família. Então, todos se reúnem para cantar essa toada. O toante de chuva. Então, geralmente, assim, quando há um período de grande seca, eles precisam cantar essa toada justamente para que peçam aos seres sobrenaturais, aos espíritos da natureza, para que venha a chuva e, assim, possa fazer com que a sua colheita ela seja fértil. E o toante de roda, que valoriza o poder da comunidade nas tomadas de decisão e a importância da vida comunitária para a preservação das tradições. Ou seja, mesmo nos tempos de hoje, onde o índio já frequenta escolas, eles já falam o nosso idioma e já se utiliza de roupas como as nossas. Ele busca, de alguma forma, conservar esses rituais. É claro que não é da mesma forma como há séculos atrás. Mas, de alguma maneira, eles procuram manter essas tradições e transmiti-las de geração para geração. Aí vocês têm um trecho do Toré dos Kalankó. Então, vocês podem ler e, quem sabe, até cantar em casa. Então, temos um trechinho que é o cantador, que é aquele que dá a introdução, que inicia, e depois a frase que é o coral, ou seja, os outros membros da tribo que cantam todos juntos. Bom, como desafio, vocês têm aí um artigo que vocês irão ler, acessando aí o site Povos Indígenas no Brasil Mirim. Eu vou colocar o link lá para vocês no roteiro de aprendizagem para facilitar o acesso. Tá bom? E aí vocês vão responder essas perguntinhas que estão aí mesmo no livro. Ok? Um beijo e até a próxima!